Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você E toda esta saudade que ficou Tanto tempo já passou Que eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber E na distância morro todo dia sem você saber Quantas vezes eu pensei em voltar Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer que eu Tentei deixar de amar e não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Longe dos olhos e perto do meu coração Onde você estiver Com você estarei Não há distância pra minha imaginação Enquanto o vida eu tiver De você eu serei As suas cartas eu leio As suas cartas eu leio Erei o porquê Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero meu Deus Quero meu Deus Como eu quero essa mulher comigo Como eu espero Como eu espero o momento Eu amo E nunca mais nos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito Sem preconceito ser As suas cartas Choro Choro só de imaginar E peço E peço Amor Aguente Diz Despida Despida Assim como a lua Te amar E dormir E dormir Quem gostou levanta a mão E bate palmas E bate palmas Aô companheiro Essa é pra você que acha que de vida não cura paixão Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua De corpo inteiro Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que corre e voa pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Venderam Desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro Pensando nela Por você já bebi tanto que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando com essa vida De um pobre louco Põe uma foto Põe uma foto sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Põe uma foto sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que corre e voa pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Mais uma pra te esquecer Venderam Venderam Desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro Pensando nela Que corre e voa pro boteco Põe uma foto Que corre e voa pro boteco E foi um crime Que corre e voa pro boteco Por que a gente demora pra dizer o que sente E depois se arrepende Quando o amor vai embora a gente dá valor Quase morre de tanta dor A vida é como um rodeio, são só oito segundos Depois ela te joga no chão Quem não alcança a vitória vai pra casa e chora É seu creme de consolação Amigo, é melhor você confessar logo pra essa mulher Cai de joelhos e se detrar, faz o que puder Se você marca a bandeira, a estrada leva ela embora Te resta solidão Você tem a noite inteira Joga o laço que agora está em suas mãos Se você marca a bandeira, a estrada leva ela embora Te resta solidão Você tem a noite inteira Joga o laço que agora está em suas mãos A vida é como um rodeio, são só oito segundos Depois ela te joga no chão Quem não alcança a vitória vai pra casa e chora É seu creme de consolação Amigo, é melhor você confessar logo pra essa mulher Cai de joelhos e se detrar, faz o que puder Se você marca a bandeira, a estrada leva ela embora Te resta solidão Você tem a noite inteira Joga o laço que agora está em suas mãos Se você marca a bandeira, a estrada leva ela embora Te resta solidão Você tem a noite inteira Joga o laço que agora está em suas mãos Joga o laço que agora está em suas mãos Joga o laço que agora está em suas mãos Eu sei, é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja Junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa O que eu não pensava ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa O que eu não pensava ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo ser Um amigo ser Nosso amor Parece até amor de novela Você é minha Atriz mais Bela Você é Então peço mais 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 Esse seu beijo Maquiado Nosso corpo Todo arrepiado Prazer dobrado E eu quero mais Eu quero muito mais Você é linda E não bastasse ainda Gostosa demais E eu quero mais Eu quero muito mais Maravilhosa Maravilhosa Ainda me deixa Prosa Querendo demais Vem e me faz Vem e me faz Faz De novo aquele Seu chamego Vem e tira O meu sossego Esquece o medo Mas deixa Deixa rolar Nosso lance Até bem tarde Vem derruba Todo charme Em toda parte Eu quero mais Eu quero mais Eu quero muito mais Você é linda E não bastasse ainda Gostosa demais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero muito mais Maravilhosa Ainda me deixa Prosa Querendo demais Então peço mais 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 Esse seu beijo Maquiado Nosso corpo Todo arrepiado Prazer dobrado Eu quero mais Eu quero mais Eu quero muito mais Você é linda E não bastasse ainda Você é gostosa demais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero muito mais Maravilhosa Ainda me deixa Rosa Querendo demais Querendo demais Querendo demais Querendo demais Querendo demais Eu quero mais Quando eu te vejo Sinto que o amor Ainda 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 Vivo em mim Renasce a esperança Renasce a esperança De te falar Você é do que eu sempre quis Você é do que eu sempre quis Mas Em meus sonhos Você é do que eu sempre quis Eu quero mais A me esperar A me esperar Quando eu te vejo Não posso entender Não posso entender Como esse querer Cresce tanto em mim Não posso negar E o seu olhar Ainda Ainda Vivo em mim E quero Cada dia mais Sem você Eu não tenho paz O desejo Que a chama do prazer Que a chama do prazer Que invade o mundo Deu ser Teu Eu te amo Eu te quero É você Eu sempre quero Eu sempre quero O amor Sempre acontece Quando a gente Se entrega Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tem você Tem você Eu não me Não tenho mais Tem você Tem meu sonho Você sempre está A me esperar A me esperar A me esperar O desejo e a chama do prazer Envade o meu ser O meu ser Estou pedindo pra você voltar pra mim Está difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz O nosso amor é aquela semente Que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz Brotou no coração, criou raiz Sou o mesmo que te amou Brotou no coração, criou raiz Não me diga que esqueceu Tanto tempo já passou Tanta coisa se perdeu Houve um tempo que um beijo Nos calava a voz Brotou no coração, criou raiz E o silêncio E o silêncio eu te amo Vem de volta pro futuro O que ainda há pra nós Há um amor só dói Pra quem não volta atrás Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Sou o mesmo que te quis Lembra da primeira vez Quantos beijos foi mais feliz Quantos beijos eu te dei Na saudade eu te conheço Como alguém real Dando volta nos meus sonhos No futuro o sentimento O que inventamos nós dois Ah, sempre vem depois Pra quem quer recomeçar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar 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 Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só perder mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Amor é tudo que eu tenho pra dar Eu te amo tanto Mas tô indo embora Esse meu adeus É da boca pra fora Minha vida inteira Sempre vou te amar Deus, eu tô com medo De me machucar Suas digitais Estão na minha pele Vou levar seu cheiro Onde quer que eu vá Nós chegamos tarde Temos que aceitar Demorei demais Pra te encontrar Foi pra não chorar Foi, foi pra não chorar Que desviei meus olhos Desse seu olhar Foi pra não chorar Foi, foi pra não chorar Que esse coração Pediu pra ficar Suas digitais Estão na minha pele Vou levar seu cheiro Vou levar seu cheiro Foi, foi pra não chorar 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 Que desviei meus olhos Desse seu olhar Desse seu olhar Foi, foi pra não chorar Foi, foi pra não chorar Foi, foi pra não chorar Muda e vem ficar comigo Muda que eu te ensino a me querer Já faz tempo que eu te quero E como quero Dividir a minha vida com você Muda e faz de mim A sua casa Me abraça Me abraça E me deixa Te abraçar Quando for escuridão E tempestade Meu amor Por ser amor Vai te ajudar Falo não Porque sou eu Mas amor Igual ao meu Você não vai encontrar Você não vai encontrar Toda hora Dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço Te adorar Falo não Porque sou eu Mas amor Igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora Dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço Eu só faço Te adorar Muda e faz de mim A sua casa Me abraça E me deixa Te abraçar Quando for escuridão E tempestade O meu amor Ser amor Vai te ajudar Jandrinho 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 Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Eu só faço te adorar Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus efeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir Amor em pedaços Quanto tempo não te vejo, cada vez você é distante Mas eu gosto de você, porque Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu ir Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina E te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis E joga fora nossos medos E joga fora nossos medos A minha solidão A minha solidão por ela Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Eu te deixei Pra sempre vou te amar Como posso esquecer De alguém que me faz tão bem Será que você Não consegue enxergar Esse amor tão bonito Esse amor que eu tenho pra te dar Quando digo que deixei De te amar Que superei É o jeito de enganar Meu coração pra não chorar Sonhos cheios de amor Fotos por todo lugar Tudo faz lembrar nós dois Lindas noites ao luar Eu te amarei Pra sempre vou te amar Como posso esquecer Como posso esquecer De alguém que me faz tão bem Será que você Será que você Não consegue enxergar Esse amor tão bonito Esse amor tão bonito Esse amor que eu tenho Pra te dar Esse amor tão bonito Esse amor que eu tenho Pra te dar Tem um louco preso dentro de mim Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto chega Me machucar Pra lá do covarde bandido Noite fria Céu cinzento Lá vou eu mais uma vez Uma lágrima ao vento Olha o que esse amor me fez Trago teu sorriso Preso na memória Meu silêncio Meu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai e me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto chega Me machucar Calado Covarde bandido Majaula Um bicho ferido Esse louco preso É meu coração Condenado a morrer Por você Me salva Me liga Me ama Seu amor Me faz viver Dado teu sorriso Preso na memória Preso na memória Meu silêncio É minha voz Esse amor é imã Que me atrai e me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto chega Me machucar Calado Covarde bandido Na jaula Na jaula Um bicho ferido E esse louco preso É meu coração Condenado a morrer Por você Me salva Me livra Me ama Seu amor Seu amor Me faz viver Seu amor Me faz viver É, é, é Oh, tristeza me desculpe, estou de malas prontas Hoje a poesia veio ao meu encontro Já raiou o dia, vamos viajar Vamos indo de carona na garupa leve Do vento macio que vem Caminhando desde muito longe Lá do fim do mar Vamos visitar a estrela Da manhã raiada Que pensei perdida Pela madrugada Mas que vai escondida Querendo brincar Senta nessa nuvem clara Minha poesia anda, se prepara Traz uma cantiga Vamos espalhando música no ar Olha quantas aves brancas Minha poesia Dança a nossa valsa Pelo céu que o dia Fez todo o bondado De raio de sol Oh, poesia me ajude Vou colher avencas Lírios, rosas, tálias Pelos campos verdes Que você batiza De jardins do céu Mas pode ficar tranquila Minha poesia Pois nós voltaremos Numa estrela guia Num clarão de lua Quando serenar Oh, talvez até quem sabe Nós só voltaremos Num cavalo baio Numa lação da noite Cujo nome é raio Raio de luar Oh, talvez até quem sabe Nós só voltaremos Num cavalo baio Numa lação da noite Cujo nome é raio Raio de luar Tchau 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 Tchau